Salve galera, beleza? Sou o Alisson de Campo Grande, Mato Grosso do Sul Fiz especialização de 15 dias Tô com a minha loja aberta agora aqui Tive a oportunidade de conhecer o Ney Pela Impacto aí Que me apresentou aí outras técnicas Tá tendo dificuldade Pra aprender E hoje me dá suporte aí De qualquer dúvida que eu tiver Entendeu? Sou aqui de Campo Grande Venha você aí Que é de Campo Grande Conhecer minha loja aí E você que pretende fazer um curso Se especializar Vai no Ney aí Foca nele aí Que é um cara bom Tem as técnicas certas pra aplicar aí Pra você aprender Melhorar seu desempenho aí Você vai gostar aí Pode ir lá que é confiante Beleza? Valeu galera